Olá! Câmara? Abriu? A câmera não. Abriu? Não. Meu Deus! O que você está vendo? A Yara temos provado. Olá! Sim, sim, a hora sim. Olá, tudo bem? Já estou ao vivo ou estou na sala ainda? Sim, estou ao vivo. Estás em direto. Já estou ao vivo? Sim. Ah, boa tarde. A hora de vida aqui da Bahia. O volume está muito baixo para mim. Sobretudo o volume aí, não? Aqui é o meu próximo. Sim? Mas não, não sei. Estou querendo apresentar para vocês aqui o meu mosaico. Brinks, muito bem. Venezuela, Palestina, Brinks. Cláudia, caso Joe e Annalie dependem de uma parada, é para que possamos traduzir... Eu quase não ouço vocês. Mira, essa que é... Bom, eu vou traduzir alguma coisa. Estou ouvindo muito pouco. Cláudia, caso Joe e Annalie dependem de que pare, é para que Annalie ou Joe te traduzca, vai? Não entendi. Tem que falar aí no computador. É, Cláudia. Olá. Está me escutando? Está me escutando? Muito baixo, eu já coloquei no máximo aqui. Eu ligo para ela então. Não sei o que se passa. É você que vai falar. Você não precisa escutar a gente. Você que vai falar. Sim, o Ramalho pronto. Eu enviei... Como eu não estava aqui... Primeiramente, boa tarde. Saudações para todos os camaradas, companheiros. Me pediram para falar devagar, né? Para... Em elaborar o espaço. Me dá 30 segundinhos. Espera aí. Então... Vem de boa comunicação. Bom, companheiros, La Cota Terreira é uma grande pista brasileira que ha traído muitas denúncias... Pronto, eu tentei mexer no nome aqui, não consegui, porque eu quase estou escutando muito mal vocês. Mas, enfim... Primeiramente, eu gostaria de saudar todos os camaradas, companheiros do Brasil, da América Latina, da América do Sul. E agradecer a organização do evento, que é um evento importantíssimo, né? Aqui na nossa democracia brasileira. Que esse evento, ele surgiu num momento muito importante aqui para a nossa luta. E esse evento, ele ganhou o mundo, né? Porque vocês estão aí em Barcelona, outras camaradas em outros países, eu aqui no Brasil. Então, é um evento extremamente importante. Está aí? Estás entendendo? Sim. Falou? Já está no cima, está no cima. Pronto. Quando eu estiver falando muito rápido, é só avisar. Então, agradecer em especial um beijo no coração para o meu querido amigo Ramalho. A você, Ana Lina, que é a pessoa que a gente acaba de conhecer e que é uma camarada de luta, né? Que fala a mesma língua, apesar de estar em outro continente. A milhas de distância, mas o sentimento, o coração, a luta pelos direitos, das minorias, pela democracia mesmo. E saudando aí o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula também nasceu por ele, para ele. Feliz, muita vida para ele, né? Muita luz para ele. E dizer para vocês que é uma honra, é uma honra estar, esse evento tão grande, estar falando sobre a situação climática do Brasil, né? Que se tornou, acho que hoje no Brasil, é uma pauta essencial. Porque essa pauta, ela se tornou uma luta do bem e o mal. Porque a humanidade, hoje, ela precisa do ar, né? Ela precisa da floresta. Ela precisa da sustentabilidade. Nós, os seres humanos, precisamos cuidar, zelar da mãe terra. Mãe terra é gêmea. Mãe terra é gêmea. Tá certo? Mãe terra é gêmea. Então, Anani, se você me permitir, eu sei que você já passou um vídeo aí, mas eu gostaria, um tem 56 segundos e outro tem 2 minutos e 17. Dá para passar? Porque eu acho que esses vídeos, você passou um outro aí, da demarcação já, né? Demarcação já. Mas eu precisava, para a comunidade entender o assunto que a gente vai entrar aqui da disputa política, que hoje se tornou em quem defende o meio ambiente e quem agride o meio ambiente. Então, seria possível, Ana? Sim, sim. Qual é? Estou te perguntando. Passa-se por e-mail, pode ser? Aí, se você puder, primeiro, você passa o 56, depois o outro de 2 e 17, que eu tenho um contexto. Me estás passando por... Por... Me estás passando por quê? Por WhatsApp? Tinha que hablar aí no ordenador. Ah, está aí no computador. Então, não bate alguém. Ah, ela passou aqui. Não sei se eu não consegui passar isso aqui. Eu não sei se eu não consegui passar o vídeo para... Ela pode pôr no chat do... Aí tem um chat. É, Cláudia. Cláudia. Oi. Você pode colocar esse vídeo aí no chat do... Do Google Meet? Não, eu vou falar, eu vou falar, sim. Porque esses vídeos são mais para telefone. Acabei de enviar, já está aí. No e-mail? No chat. Não, eu passei no WhatsApp. Não, mas o WhatsApp, não. O WhatsApp eu não consigo passar ele para e-mail e para projetar. Eu não sei... Eu passei para o Ramalho. É porque o meu e-mail está com a caixa cheia. Eu não vou fazer te enviar, não. Fala para ela pôr aí no chat. Dá um oi para ela no chat. Põe no chat nosso aqui. Fala com ela pelo chat. Envie uma mensagem para ela pelo chat. Oi. Cláudia, põe diretamente no chat, tirada a letra. Tem link no chat. Não tem link, gente. É um vídeo sem link. Não é um vídeo mesmo. Esse é o problema. É um vídeo sem link. Como é um vídeo que não está no YouTube, ele não tem link. Ele é um vídeo que se pode ver no WhatsApp, mas eu não consigo passar para o computador, entendeu? Ela pode pôr aí. Ela põe no computador dela. Você pode colocar aí no seu computador? Ela não vai te ouvir, Ana. Vou colocar. Ela põe o compartil tela. Compartir tela. É o quadradinho aí, o quadrado. Compartilhar a tela com uma seta, um quadradinho com uma seta. Ô, Ana, eu não estou conseguindo. Vamos deixar, então, o vídeo para lá, infelizmente. Tem no YouTube? Que caso? Oi? Tem no YouTube esse vídeo? Não, não tem. Cláudia, fazemos uma... Fazemos uma... Fazemos umas duas perguntinhas, mas também não podemos estar por outro tempo, porque temos que deixar aqui o espaço. Nós queríamos te perguntar o seguinte, como está a situação dos pataxós? Porque os Yanomami, eles tiveram visibilidade, o Lula conseguiu buscar apoio para os Yanomamis, e como estão os pataxós e outras etnias que ainda não conseguiu apoio suficiente? Olha, eu gostaria de falar, Ramalho, primeiramente, se você me permite, a respeito das demarcações. Essa semana, eu tenho que ver para vocês, não sei se vocês já passaram, porque eu pude acompanhar tudo. Então, essa semana, nós tivemos alguns territórios demarcados. Eu tenho a cerimônia do ministro da Justiça, com os povos, com a ministra, dos povos originais, a ministra Sônia Guajajara. A situação dos pataxós, ela continua praticamente a mesma na questão dos ataques, porque nós sabemos, hoje, a força que o agro tem no Brasil. O agro, ele hoje, é um inimigo número um da demarcação das terras, não só dos pataxós, de todos os povos. E o avanço da extrema-direita na Amazônia, aí eu faço uma pergunta, por que esses destruidores são eleitos? Nós tivemos eleições recentemente agora, e nós assistimos, com muita tristeza, lideranças indígenas, candidatas em partidos de direita, de extrema-direita, com políticos que são seus euloses, seus assassinos, que desmatam, que matam a floresta. Cláudia, 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 um minuto, me adorce, me adorce aqui aos companheiros, um minuto. La Cota Ferreira está dizendo o seguinte, que alguns nativos se estão candidatando em partidos de direita, ou seja, partidos que lucham contra as comunidades nativas. E ela está explicando também que eles estão intentando, com a ministra do meio ambiente, também com o atual governo, tentar cobertura aos demais índios, como os Mataxó, por exemplo, pero, todavia, abre um negócio em Brasil, que são a agricultura financiada pelas grandes empresas, todavia são muito fortes. E, ainda estão luchando para conseguir esse direito, todavia se camina. Pero, uma das coisas que o Calder disse, que é uma coisa que nos perigos amoresta, muito em Brasil, como que uma pessoa nativa se candidata por um partido de direita, fortalece uma corrente de direita que vai lutar contra seus próprios direitos. Cláudia, pode continuar. E outra coisa que eu disse, é sobre... Bueno, deixa eu seguir que eu falo depois. Siga, siga. Não, é sobre a demarcação, que o governo de Lula, há demarcado esta semana mais de sete territórios indígenas. Que foi... Não, sete, você disse que o governo de Lula há demarcado sete territórios esta semana. não exerceu, não exerceu, Cláudia? Olá, Cláudia. Não, não te ouve pelo micro, Ana. Oi. Não, você não escutou? Muito pouco. Deu para perceber que você estava questionando eles a questão de lideranças serem candidatas em partidos de direita, extrema-direita. Não, os territórios demarcados por o governo Lula esta semana. Ela não está te ouvindo. Territórios demarcados. Ah, tem as terras demarcadas, sim, foram demarcadas esta semana, sim. Então, Siga, então. quando acontece uma demarcação dessa, nesse governo atual, na situação que se encontra, é motivo de muita comemoração, apesar de toda a tragédia que vem ocorrendo, que sempre acontece, de ataques do agro, do agro criminoso. Quando a gente fala do agro, Ana, Ramalho e camaradas, nós não estamos contra o agro, aquele agro sustentável, aquele agro responsável, o agroecológico, a agroecologia. Porque a situação no Brasil hoje, o desmatamento, a mineração, porque a gente não pode mais chamar aquilo de garimpo ilegal, porque garimpo era na década de 1980, em Serra Pelada, que aquilo era serviço pra sal manual. Hoje, não, nós temos grandes empresas internacionais com equipamentos de ponta de última geração, que chega em questão de horas que destrói uma árvore, uma área de floresta centenária, que tem centenas e centenas de anos. Então, a gente precisa também dessa consciência. Então, eu acho que o que está faltando na comunidade... do que o que está antes da garimpo, era uma coisa mais manual, era um trabalho mais... de algumas pessoas que iam a buscar ouro, e agora é uma coisa industrial, então, é uma corrupção que faz muito mais dano e um território muito mais grande. Quando é que nos anos 80, 90? Siga. um outro ponto, Ana, que chamou muita atenção, foi o levantamento feito pelo site ECO agora, recentemente, com as eleições do primeiro turno. Vale lembrar que agora, no domingo, nós teremos eleições do segundo turno e nós temos muitos candidatos a ter feitos da esquerda, do campo progressista. mas se você for olhar 69 municípios no topo da lista dos maiores municípios no topo dos maiores desmatadores que tiveram a eleição definida, já no primeiro turno. Então, isso significa que é uma força, é uma força capitalista. Esse pessoal investiu muito dinheiro no orçamento secreto e compra, já foi encerrando, e compra seus mandatos. Quer dizer, a população, uma parte, as telas enormes da população brasileira, ainda vende a consciência, vende seu voto. E isso volta depois desses desmantos, esses crimes ambientais também que a gente assiste, que o mundo assistiu, lamentavelmente. Digo que muitos municípios já ganaram gente de direita e de extrema direita na primeira volta porque há um pressuposto secreto no parlamento que eles conseguem o dinheiro claro, do contribuinte, de imposto, conseguem esse dinheiro e investem muita pasta na publicidade e já ganaram de la primeira volta em muitos municípios. Então, ou seja, estamos cada vez mais abrindo, ganando mais dinheiro, assim conseguem elegir mais gente, ganam mais dinheiro e está uma coisa incontrolável. Siga, Cláudia. oito aqui, pronto. Então, Ana, a gente sempre tem que voltar a bater nessa tecla, a falar também quando se fala em desmatamento, que é muito importante, em consciência social ambiental, a gente também precisa falar sobre consciência política, consciência social. você vê o brasileiro, ele não tem a educação de reciclar o seu lixo. Nós não temos nessas prefeituras que agora a maioria ou a parcela enorme gigante foram eleitas por prefeitos de direita, da extrema direita brasileira, essas pessoas não têm uma consciência ambiental. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela devastação e só para encerrar aqui essa questão do Rio Grande do Sul para fechar. vocês não vão ir acordar. Está entendendo bem. Agora faça uma pesquisa, olha o mapa eleitoral do Rio Grande do Sul, quais foram os políticos que conseguiram ainda, é inacreditável como que aquela parte, aquela região do Brasil, depois de tudo que aconteceu, políticos de direita, da extrema direita, que é contra os ambientalistas, contra a defesa ambiental, foram eleitos pelo voto para o lado do povo pobre e trabalhador desses principais. Bom, deu a falta de consciência política e ambiental da gente e houve uma tragédia no Brasil recentemente que foram as, não sei, 300 cidades atingidas por as lluvias e destruiu quase um estado e é muito forte porque a gente está votando nos mesmos alcaires que, que causaram, que em parte causaram esse desastre. Então, esse desastre foi agora este ano e as eleições agora, em novembro, estão votando e os mesmos. Sabes, porque essa gente não fez caso das leis ambientais, flexibilizaram as leis ambientais e, ou seja, são parte era Bolsonaro como presidente, o governador do estado e os alcaires todos flexibilizando leis e submetendo-se aos interesses dos grandes empresários. Claudia, tenho mais dois minutos contigo, vale? Posso fazer uma pergunta? Pode. não ouvi. Pergunta, o que ela acha dos ministros de direita no governo do Lula? É comigo? Ele pergunta da frente ampla do governo. O que te parece ministro de direitos no governo do Lula? Ministro dos direitos humanos? Não, ministro de direitos. De direitos, não? Sim. Qual ministro? Olha, Ana, você me pegou. temos alguns ministros lá, infelizmente, mas essa pergunta é muito boa, muito importante, até para a gente esclarecer isso aqui. Por que o governo progressista, o Lula 3, o terceiro mandato do presidente Lula, ele precisa conciliar, ele precisa ter ao seu lado ministros de direita e até da extrema direita. Isso é muito fácil da gente entender, ela vai exatamente nesse sério, no ponto crucial que nós estamos falando aqui, de consciência política. O Brasil, após o desgoverno Bolsonaro, todo o desastre que o mundo acompanhou do ex-presidente, o des-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil, o fascismo no Brasil, ele alavancou, ele se enraivou de tal maneira que nós não estávamos preparados, o país não estava preparado para isso. e você sabe, esse pessoal, eles usam muito o poder capitalista que tem para comprar consciências mentes, com muito dinheiro estarramado para igrejas, entidades, o árvore também que é uma força, ele não é só uma entidade capitalista, ela é hoje uma das maiores forças políticas se não for a maior no país. Então, nós votamos no presidente de um partido de esquerda, do APT, meu partido que eu sou filiada que aqui está com muito orgulho e um presidente progressista, mas o Congresso, a maioria esmagadora do Congresso, o presidente não tem o Congresso, ele não tem o Senado, ele não tem os deputados, então, se o presidente, Anaí, camaradas, para quem fez essa pergunta, não fazer acordos, não fazer agrado, não conciliar, ele pode sofrer um impeachment. e eu acho que para nós brasileiros, depois do golpe da presidenta Dilma, da visão injusta, cárcere do presidente Lula, nada vai ser pior do que a extrema-direita retornar e o presidente Lula sair pelo impeachment. E esse risco a gente corre. Então, concluindo, ele precisa, infelizmente, ter ao seu lado, dividir, com eles, porque eles são a maioria, mas é aquela questão que eu estou sempre frisando aqui. Nós precisamos encontrar formas e meios, a comunicação do governo, precisa abrir, atentar para isso, para esclarecer para a população, dialogar, encontrar uma forma de dialogar com a população, ocupar um espaço que a extrema-direita invadiu, que era nosso, que são os meios sociais e populares. Você vê que a esquerda brasileira não consegue hoje fazer mobilização de rua e conscientizar o povo para 2026. Em 2026, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês aqui. Eu espero que a gente retorne aqui para falar sobre esse retrocesso, não da manutenção e do avanço. Nós precisamos, eu não vou nem falar que isso vai acontecer, porque não vai, mas a sociedade brasileira, eu sei que o presidente Lula, Ana, é importante também falar isso, tem alguns críticos ambientalistas, indigenistas, mas as pessoas precisam entender que o presidente ele é um só. Então, nós temos que criticar o governo, temos que cobrar o governo sim, mas nós temos que entender o sacrifício que ele está fazendo e a parte de cada um é conscientizar quem está do seu lado. Você está no ônibus, você tem que falar, você tem que debater a política, você tem que falar sobre as questões climáticas das pessoas, explicar a importância que é o poder do voto e que esse agrocriminoso, que não é o agroecológico, que não é o agrofustetado, o agro que preserva, o agro que desmata, porque estudos científicos mostram que o gado, o boi, quando ele é criado na sombra, ele tem mais um tempo de sombra, ele engorda mais, ele dá mais glúteos, ele dá mais resultado. Então, por que essa sanha para desmatar tanto, destruir tantos biomas, a floresta, a mãe de natureza, a mãe terra, a floresta amazônica, para desmatar, para criar bois, porque um homem só no Brasil, ele tem 50 mil, 100 mil, um milhão de cabeça de bois. Para que isso? Para que isso? E o custo disso para a natureza é caríssimo, é altíssimo. Então, a gente volta naquela questão central. Consciência política e ambiental social é o que vai salvar esse país. Fora isso, é a barbárie completa, destruição completa e se destruir a floresta, se destruir o homem da floresta, o mundo não para o império. A pandemia é o que aconteceu. Dinheiro, aviões, aeronaves, você não me pula, você também. Olá, Cláudio. Olha, está maravilhoso a tua explicação, só que nós não temos que passar a palavra do Deus dado, do presidente do Podemos aqui de Barcelona, tá bom? É uma pena que tivemos os contratempos, tudo isso, mas está maravilhoso tudo que você está falando, tá bom? A Annalie vai traduzir aqui o que você falou e em seguida passaremos a palavra para o Deus dado, tá? Mas eu quero te agradecer muito pela tua presença, tá? Você tem muito a portar com apenas que nós estamos com pouco tempo e nós temos que deixar aqui o espaço antes das nove da noite, tá? Vamos a Annalie para traduzir e olha, muito obrigado pela tua presença, tá? Por último, eu digo que eu digo que eu não é possível que eu não é possível que o fascismo está na sociedade brasileira, está no parlamento, que a coisa está muito tomada, muito dominada por essas forças de extrema-derecha e que há muito pouca consciência política da população e, bom, é que eu falo muitas coisas e eu não posso guardar todas. Eu não sou traduzora, da doutora instantânea, mas, resumindo, foi isso. E agora, vamos passar a palavra a Diosdado, que é de Podemos, que é um companheiro que hoje nos dá aqui a falar um pouco de la situação com o MP, essa questão da meio ambiente, de Lula, de Latinoamérica, ok? Deusdado, todos perdonam, pero te daremos oito minutos, vale? Porque já o tempo é bastante. Acende a iluminação. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que las informaciones que habéis dado, el vídeo que habéis pasado es precioso e eu se lhe pedido a Alí que nos lo pase para que nos difundamos, que podamos ver de subtitulado en castellano e en catalán, porque a verdade é um vídeo precioso. E, además, creo que é muito estimulante, muito exemplar para todos os ídolos. A primeira questão que eu queria plantear aqui é toda a questão ecológica, a defesa do meio ambiente, da vida do planeta, ao final, como vamos analizando, vamos vendo as coisas, vamos experimentando, ao final chegamos a un ponto que é esencial, e é que é a lógica do capitalismo, que busca o benefício, por cima de todo, é o que finalmente se impone e tem como consequência a destruição da tarea, o capitalismo, pode acabar com a humanidade. Essa é a primeira questão. A segunda é que, efectivamente, aqui é uma questão que é, que temos valorado sempre, o Amazonas é o pulmão do planeta, o principal pulmão do planeta. tem outros pulmão, no? África, outros sitios, etc. Pero o Amazonas é clave. Não basta que a luta e defesa desse pulmão, e, portanto, com a consigna esta de limitar e que não se penetre, não se destrua a famosa demarcación para conseguirlo, não basta a luta dos povos indígenas, dos originários, da cidadania em Brasil, em Perú, em Bolívia, em Colômbia, em Venezuela, é necessário uma pressão a nível global, porque a luta que é um pulmão que, se destruiu e não se afeta a todo o planeta, o planeta tem que ajudar e tomar as medidas compensadoras compensadoras aos povos que estão na Amazônia. E tem que exigir a as Nacionas Unidas, gestões, iniciativas, no sentido de que temos uma deuda universal com esses povos e isso, o que nos pode ajudar muito a colocar cotos e límites a partir das medidas que sejam sancionadoras, e é que todas aquelas empresas que destruyen Amazônia e que depois venden seus produtos poden ser denunciados, ninguém os compre de maneira que a presión seja brutal sobre eles. Portanto, se exige uma estratégia internacionalista. E nessa estratégia internacionalista temos de dotar-nos de instrumentos para presionar para coordenar a classe. É o momento na Assembleia Internacional dos Colos. Afortunadamente, há poucos dias em Venezuela, houve a internacional antifascista, porque, ao final, o capitalismo para conseguir seus objetivos está apoiando e está promovendo organizações de extrema direita a nível internacional. O resultado foi o senhor Bolsonaro no Brasil, outro resultado foi o senhor Milley na Argentina, nos Estados Unidos, todo o equipo ao redor do senhor Trump está vinculado com a ultradereita e outros países e outros. Portanto, é necessário organizar un frente internacional antifascista que vale tamén ao origen dos males e as forzas que están alentando toda esta ofensiva terrible contra os intereses elementais da humanidade. Dito isto, tamén é verdade que vamos a fazer un análisis concreto das realidades que a veces son cambiantes e contradictorias. Eu creo que, efectivamente, esta sala pode estar mucho máis llena se o senhor Lula no hubiera admitido o grave error dos errores. Primeiro, non reconocer a victoria de Maduro en Venezuela e dos, ese evento que ha hecho ao ingreso de Venezuela nos BICS. É claro que ese procedimiento do senhor Lula de alguma maneira obedece as debilidades de seu proxecto, as debilidades de sua coordenación de forzas com a direita no mesmo Brasil, possivelmente, tamén, porque está na espera de ver o que pasa nos resultados electorales das presidenciales nos Estados Unidos, hai moitos factores que entran aí e esperemos que a realidade se imponga, é a dizer, que cando o senhor Maduro tome a presidencia formalmente de Venezuela, que le consolida todo ese discurso de que non poda tomar a presidencia porque antes se le van a mover por debaixo a ver outros intentos desestabilizadores de Venezuela e quando se descura que non é así e se consolida e espero que o governo de Brasil e Lula aterricen na realidade e a partir de aí escuchen as indicaciónes as orientaciónes os consejos neste caso de Putin que dentro da reunión dos Bricos pois ha aconsejado primeiro ha recibido a Venezuela e sobre todo ha aconsejado neste caso ao governo de Brasil que agora negocia con isso que habra de negociaciones con Venezuela para resolver os problemas e superar ese veto máis allá de ese veto que é un pouco a mansa que apareceu nesta cumbre dos Bricos o importante é destacar que os Bricos significa un enorme movimento de cambio a nivel internacional os Bricos non é equivalente a un proxecto socialista non tiñe nada que ver os Bricos é abrir unhas relaciones comerciales e económicas máis justas máis equitativas que o que o sistema actual dominado por Estados Unidos e seus aliados a través do Fondo Monetário Internacional a través do Banco Mundial a través do papel do dólar como unha moneda fundamental todo iso impone condiciones para o desarrollo dos países do sol terribles cando un país se teña que endeudar os préstamos que facen esas instituciones Banco Mundial Fondo Monetário son de tales características que cando esos países luego non poden devolverlo as condiciones que a continuación se imponen son de dominación son casi casi de esclavitud de esa pérdida de soberanía de esos pueblos todo o que sea poder quitarnos del medio ese instrumento de dominación del imperialismo del capitalismo internacional que por si ya é unha buena noticia un signo de esperanza e el hecho de que hai un montón de países del sur que están solicitando ingresar en el BRICS é unha clara demostración de que se está produciendo un cambio moi importante a nivel mundial deciros que os BRICS agora mesmo superan incapacidade económica lo que son o famoso G7 que agrupa Estados Unidos o que opera etcétera 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 por tanto é sobre as esperanzas e en a medida que esos pueblos tenen máis soberania económica en esas relaciones comerciales e económicas significa que poden tomar decisiones soberanas tamén para adotar medidas mucho máis decididas en unha transformación económica de tipo socialista porque al menos se van a encontrar que non van a tener el boicot non van a tener as dificultades como por ejemplo todos vemos que sufre Cuba desde non sei cuantos non un mollón de años é terrible que un país non poda sobrearse porque está bloqueado por Estados Unidos eu se los pongo un ejemplo imaginaos que Cataluña que fora independiente Cataluña resulta que en su comercio internacional sobre todo es con el resto de España e España decidiese bloquear el comercio con Cataluña que pase a Cataluña pois se entería en la pobreza en unhas dificultades terribles pois a situación de Cuba é unha muy grave e quien le pode dar esperanza a que Cuba poda superar sus dificultades económicas explicitamente su implicación sus relaciones con el RICS de hecho el apoyo económico que recibe hoy Cuba fundamentalmente viene parte de Rusia parte de China parte de Venezuela etc parte de México pero si tuviese la relación mucho más digamos los RICS se desabriase mucho más rápidamente con más fuerza Cuba tenía más posibilidades igual que Cuba otros países del mundo yo estuve recientemente en un acto muy interesante muy interesante de homenaje de homenaje a la figura de Tomás Sancara Tomás Sancara fue un dirigente de Burkina Faso que trabajó que fue un papel fundamentalmente en la liberación económica y social de Burkina Faso de la dominación colonial francesa curiosamente un castigo fue asesinado precisamente cuando estaba en el gobierno señor Mitterrand precisamente por ese papel liberador de esa dominación colonial francesa pero bien ahora los países de llamado Sahel pues ante los problemas que sufren pues han levantado han tomado medidas para liberarse de la dominación de la moneda que encontró la Francia e a partir de ahí en esos países pues hay un conflicto muy serio muy grave porque Estados Unidos están liando está promoviendo acciones terroristas de grupos islámicos que están a su servicio para desastralizar esos países que ha hecho Burkina Faso en la actualidad Burkina Faso como un paso aparte de defenderse en alianza con con Mali con Níger ha pedido entrar en los BRICS es decir abrir una vía económica de esperanza que permita el desarrollo que permita el bienestar de las poblaciones de sus poblaciones en los países por tanto yo creo que todo eso tenemos que tenerlo tenerlo en delante informaros a este respecto que para el próximo jueves 7 de noviembre se va a presentar un libro que ha hecho un compañero de la plataforma por la paz un libro que se llama los BRICS que es una alternativa a la actual orden mundial y esperamos que también eso permita dar información elementos para que todo el mundo conozca que está pasando porque hay una cuestión que es muy bien de reflexionar si la Unión Europea los países de la Unión Europea siguen siendo vasallos de Estados Unidos como hasta la fecha quizás a través del mecanismo de la OTAN eso ha conducido a que Alemania se ha pegado una hostia terrible al alinearse con las posiciones de Estados Unidos en la guerra de Ucrania contra Rusia Estados Unidos fue el responsable último de que se reventase y se sabotease el 9-3-2 que es el gasoducto que nutría de un gas mucho más barato que el de otros países y por supuesto de Estados Unidos y que ha permitido a Alemania durante mucho tiempo tener una fabricación mucho más barata porque es el costo de la energía que era mucho más barata pero al cargarse eso ahora Alemania tiene dificultades terribles Alemania hasta ahora mismo entre la convivente de la estancamiento y la receta de la cultura de la energía entonces vamos a hacer esa presentación de ese libro y también os informo de que para diciembre haremos un acto también para explicar que está pasando en los países del Sáhers lo digo para que al final seamos conscientes de que estamos muy interrelacionados con lo que está pasando en el mundo pasa América Latina no puede desvincularse de lo que está pasando en África de lo que está pasando en Oriente Medio donde en última instancia Israel lo que quiere hacer es controlar toda la región no solo lo que es la Palestina intenta también controlar más porque ahí están recursos energéticos fundamentales y también tiene que ver con la guerra esa que hay entre Ucrania y Rusia que está promovida por Estados Unidos fundamentalmente y que si no conseguimos detener la lógica militarista de esa guerra sobre todo acordaos imagino recientemente habéis escuchado las palabras del señor Zelensky por cierto Zelensky su mandato terminó como presidente Zelensky durante su mandato ilegalizó todos los partidos de izquierda en Ucrania incluso el equivalente al que sería el partido socialista español ha prohibido y reprimido la cultura rusa que es fundamental en la historia de gran parte de Ucrania discrimina el uso del ruso y ha promovido además los grupos neonazis al punto que un neonazi histórico terrible genocida el señor Esteban mantena ahora mismo lo que han hecho es ponerlo hacerle monumentos por toda Ucrania lo digo para que seamos conscientes que con todo el señor Zelensky termino dice en su plan de la victoria que si no le dejan entrar en la OTAN que sobre peligro de la guerra mundial va a adoptarse de armas nucleares nos están diciendo también que tenemos ahí un problema muy serio porque si en este mundo que estamos viviendo más allá de los problemas en cada país en Brasil en Venezuela en España en Francia en todos los países se abre la posibilidad la perspectiva de una tercera guerra mundial esa tercera guerra mundial será nuclear y significará el exterminio de la humanidad por tanto si queremos defender en la Amazonia cuando queremos defender el clima un clima correcto para todo el mundo a ver que podemos hacer todo